Música J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayou. J'ai dit mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il accepterait ma main-t-on ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose ou il avait même fait la même chose mais grâce évidemment à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline. Joseph Kabila n'en parlons pas. Lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'il cherche. Il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas. Je veux dire que je ne louis pas à dire que Jean-Pierre Habeen n'y a pas à dire que je ne molisait pas. Je ne me suis pas à dire que Jean-Pierre Habeen n'a rien fait. Jean-Pierre Habeen n'a rien fait que proposé. C'était une proposition. A perspectiva da avenida. A empresa que não tem que ter uma empresa, não tem que ter 20 aviões que tem que ter. 20 aviões que tem que ter. 20 aviões que tem que ter. A total de 60 aviões. Um projeto que nunca foi financiado, que nunca foi debatido no Conseil de Ministros, nem foi budgetado, como é que tem que ter. Não tem que ter. Porque a gente tem que ter. Por quê? Porque esse tipo de aviões que tem que ter. E isso? Como vocês terem acabado? Aboy. Se disse que. Como os comandos a 60 aviões de aeroporto? 2 aviões que tiver a euモnidade. A uma época de 60 aviões que tem a euans. Você tinha que ter. Mas os quando tinha que ter. Os os um aeroporto a comprar, Não é assim o que eu preciso ir à Saquiceta. Então, ela disse para ir à Bile, e Jean-Pierre estava sendo a Ministro do Transport, e ele disse para ir à Bile. Nós vamos profitar nos caméras. Primeiro, nós vamos a fazer a compreensão da população. Jean-Pierre não disse que, nós estamos no Congoto, 60 avions, que ele não tem o governo. Jean-Pierre mesmo me disse que, se que a Congoto no Tere Malissú, que as pessoas estão aqui em avião-60 mas não tem a marca do avião vem o avião-marco boa é a imagem de Steve Konyak que ele se vê antes de dizer que Jean Pierre Bemba sejam bem-vindos e não as camo, ou seja,power de Jesus e não tem o Ministro e a gente tem o Ministro e a gente tem muito menos tempo não é tanto tempo é que a gente tem que ter um trabalho então, você pega o maioridade É sempre um prazer, mesdames e senhores, de se encontrar no canal da nossa edição. Obrigado por nos convidados para nos informarmos. A todos nós vamos a partir da 5ª rua Résidente Limitada, nosso site Mamamarte Casalou. Então, vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem. Então, mesdames e senhores, vocês vão se sentir bem. A atualidade é na Universidade Pédagogica de Kinshasa. Vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem. Vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem. Vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem. Então, quando eles vão se sentir bem, vocês vão se sentir bem. Nós estudamos em L2, na Science Internationale, em 21 cursos, 25 dólares por 21 professores, isso vai dará quantos? Isso relance o debate entre a prisão em charge de professores por Estado Congolais, mesdames e senhores, nós estamos falando sobre esta emissão. Então, nós estamos em Assembleia Nationale, nós estamos em Deputados Nacionais, nós estamos examinando o projeto de lei de Finanças e Exercices 2025, mas eu vou fazer isso, porque nós estamos emissados, nós estamos emissados, vice-presidente do transport e depois de fazer a comunicação, Jean-Pierre Bemba, nós estamos emissados pela República Democrática do Congo, nós temos 60 aviões na década 2025, nós estamos emissados, nós estamos emissados, nós estamos emissados, mas também temos outros temas que nós estamos emissados no week-end, nós estamos emissados por alguns temas de atualidade para analisá-los. E para falar sobre todos esses temas, nós estamos emissados por Christian Guénet, que é o Zali Bongo, que é um analista político no meio da jeunesse da República Democrática do Congo. Só que nós estamos emissados por muitos temas que assistimos na Cisabino, que nós estamos emissados por todos esses espaços e que nós estamos emissados. Então, a Cisabino, que nós estamos emissados por todos esses espaços, O que você quer cristian? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui 14 horas. E já. 15 horas da 6 minutos. A Cinshasa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui de tudo. Eu estou aqui. Essi que meus amigos. É Sim. Meu according sempre à noite, Eu estou aqui. Entretanto, tudo dramatiz works. Éあるclasa toda. Eu atualmente, eu estar aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. o jardim próprio, o templo, a circulação é normal, não é preciso que a gente se desca, mas todos os que a gente está em talibus, de todos os que estão aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui na vacância, eu estou aqui, e depois, eu tenho que permitir a saluada à intervenção da Princesse Adel Cainda, da Assembleia Nacional, Oyo Ademontre li susu Susi na ye Posa na ye Nini asalakan naengo pona Kongo Pona populasyon na ye ya Kongo Naba kwenye onso Prinsesa dele kainda beti sete Ya koloba ke Tu Kongole ale mem droa Biso bansou Naba ngoba toba anakati Ya parlema bafuta kami beko Naba obaza musika Naba idiofa Naba mangayi partout naba ipamo Naba sandoa Naba kassange Naba kenge Naba ma indombi Tozali ko benefice bisonyo Su na drouan moko loko la ba Kongole Naba sanite batu nanga ya dingi dingi Oye binobozali batu ya dingi dingi Kuna batu naba mona batabuma Naba mona batu ya njili brasseri Naba mona partu ou place Na komini atsele Na fil povenza gintza Tozali bisonyo su na drouan moko Vwala poukwa lobe ya betaki sete Ko rappele batu Naba nzi naba imaj Woza ko mona Nde nye za koleka Ko rappele batu Ke Azalit ko mona te Impact ya 145 territoire Ota tata mo konja simplika Ki ye moko Ko pe sa makoki Naba to pouete Ba kitana ba entite Naba province Ko salaba Centre de santé Ba hôpito Ba ekol Ba nze la E tu E pui a interpele Lisu su na intervencion Naba gouverneur Po lakoye sa bango E te moussa la Ba pe sa bango Azali ke Ko chinyo su la population Meme esika Azali Il faut sentir ke Na province Wana makamwa Kote ambo la Azala kakate Na esika Ba gouverneur Ba zali Azala kakate Na chef lié Te Mem na Feu fond Yaba province Il faut impact Yaa gerance Nabino Naba province Emona na Azala Azali Bongo ndeko Represente Tatamo Konzi Eko Félix Anton Chisekedi Naba province Voila Poukwa Nako Pesa Longoni An Autorite Morale Nangai Prinsa Adel Kayina Na Intervention Na Salvatrice Lobi Oe Ekei Do Droits Na Beneficia Peple Kongolende Nangai Mendeko Nako Suka Anate Nazali Gopesa Sou Oe Lelo Moni Tatamo Konzi Azali Tokoye Kolobaki Omwet Tatamo Konzi Koum Koum Kouma Pena Barrepe Tatamo Konzi 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 Nasa Kisho Malam Yako Pesa Moutouk Nani E Sikabwe Po A Jere To Fani Nambok Kanabiso To Leli Mingi Makambwe Entrepreneur Tala Lelo Tatamo Konzi 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 Pesi Le Professeur Godef Entrepreneur Lobby Lobby Awa Bandero Moni Majer Kou Leka A Outil Koutir Moi De Jeune Furese Le 15 Decembre Le 15 Octobre On Koutir La Maison De Entrepreneur Ré On A De De Mere Rue Koutir Célébrer Métier Jeune Fille Mais Il Faut Voir Comment Anad Kaya Accompagné En Collaboration La Forum Group Pour Accompagné Jeune Fille Les Jeunes Entrepreneurs Et C'est Le Coup Mou 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 N A Katiwana D'ailleurs Représentant Ville Provinces Ntjasa A Zalaki Ministre Provincial Finances Économie Mou Mou A Sur Place Y Mou A Koupé Salongone Mou Mou Les Professeurs De Foz Kizaba O A Zalik Kote 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 Entrepreneur Nari A S Patat Mou Kote A Université Pédagogique Nationale, a gente dizia que é o governo é gerar questões que a gente vai fazer e que o que pode ser degenerado. Porque na semana, a sessão que a gente vai apresentar, cada professor exige o direito de autor fixado entre 20 e 25 dólares por estudante. Admettamos que estudante, a gente tem a 2ª licença na Science Internationale, a gente tem 21 cursos, a gente tem 21 professores x 25 dólares, estudante, a gente vai fazer a quantos? Sabendo que a gente vai fazer, a gente vai fazer a 315 dólares para a gente vai fazer acadêmica. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso aí, ao menos eu vou fazer um professor. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso se valer face. Mas você pode ser estudante. Eu não sei se que você pode ser estudante. Você pode ser estudante quando você está na escola, na universidade, na sua vida. Você pode ser estudante. Você pode desplorar o comportamento que seu pai não sabe se está aqui. Eu disse que você está devolvendo. Você está devolvendo. Eu não me ataca. face a professor, mas sem pensou em uma boa, eu tenho a razão não, eu tenho a razão. Como você faz o minuto nas nossas vidas, eu tenho a chance de transmitir a conhecimento, eu tenho a chance de me fazer isso. Eu tenho uma boa intensidade e agressividade. Como você está me direttamente nessa condição de vida. Por isso hoje eu digo, eu tenhoido que eu me conheço hoje, tenho ouvido aqui, Eu falo que o senhor morre, ele morre. Mas, não se preocupe, ele morre com o professor e o pai. Ele morre com o senhor. Ele morre com o senhor morre. Por exemplo, ele morre com a cidade. Ele morre com a família. Ele morre com a família. Ele morre com a condição. Mas, ele morre com o senhor morre com o senhor morre. Ele morre com a morre. Esse é todo. Não há uma história de um dos que a gente vê que é uma forza do mundo. Você vai me transmitir a sua conhecimento. Meu pai, eu a um dos que você já faz com seu trabalho. Os outros que você já faz com seus estudios. Os outros que você já faz com seus estudios, eu vou te perguntar. Se o que já se revoltou contra eles, não são os professores, são os governos. Os ministros são assustados. Eu estou surpreendido, meu irmão, que todos os salários que eu tenho, só o professor, o salário matagate, o sistema matagate, o chefe de trabalho matagate, o professor associado matagate, o professor full matagate, o professor ordinário matagate. Foiホ结 facial matagate, o professorkor matagate, o professor do solo matagate, que todos esses salários veniam, meprise, o professor pensa matagate, eeon que o professor não esteja matagate, o professor convers companies, total ou sininho, pessoalmente, o professor matagate. que não vai. Depois, quando você conhece seu nome, você tem que governo ministério. Mas o que não vai? Se não quiser, você vai na terra, você vai na terra? Quem vai na terra? Você vai na terra, na terra, você vai na terra! Você vai se decourajar. A gente leva a morrer. Você vai ter um franc, mas você vai ter milhares de dólares no dia. Não, não, não. Não, não, não. 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 Agora, o que é isso é muito importante. Os Estados Unidos, na América, quando eles estão no station de Congolos, eles estão no Estados Unidos, os Estados Unidos estão na licença. Os Estados Unidos estão na graduação, os Estados Unidos estão na doctora. Os Estados Unidos estão na batuas, 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 bricolos. Então, você não sabe como se devem ter no domínio informático. Então, eles têm um licenciado informático dos Estados Unidos. Então eles não têm um licenciado dos Estados Unidos, eles têm um informático. Mas os Estados Unidos estão em Zalaté, eles estão em Fouti. Deux engenheiros, expertais, doctores na agronomia dos Estados Unidos, eles estão olhando para ele, eles estão aqui e eles estão aqui. Eles estão aqui em aplombos, eles estão aqui. O que tem, meu irmão? Nós estamos em um país onde os anos, eles estão organizando, eles estão aqui para adaptarmos os outros. Os Estados Unidos são já dos systems de sua alimentação. Eles estão aqui nas escolares, eles estão aqui em capacidade. Eles estão aqui. Eles estão aqui queira para fazer aulas. Eles estão aqui em casa, eles estão aqui e depois que eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui no mundo para o tempo para aparecer numa casa. Os Estados Unidos estão aqui no processo de orientação. Nós temos uma escola, temos um ciclo de orientação. Nós nos ensinamos, não precisamos. Por isso que eu interpele a minha ministra, que é o PSP, que é o SU. Nós temos uma educação geral em Congo. Vocês devem ter uma cidade de humanidade. Nós temos uma escola, nós temos um domínio eléctrico. Nós temos que ter um excelentes eléctricistas. E se você sabe que 90% dos engenheiros nos serviços estão no tempo. 90%, excuse-me por o termo, para não dizer que eles estão, são as pessoas que nunca fizeram eléctricidade. Eu me repito, 90% dos engenheiros não vão vir. Os engenheiros não vão vir. Os engenheiros não vão vir. Os engenheiros não vão vir. Então, o que nós estamos esperando para encadrar esses pessoas? Nós temos uma escola. Nós temos uma escola. Nós temos uma eléctricidade. Nós temos uma eléctricidade. Nós temos uma eléctricidade. Nós temos um trabalho. Nós temos um centro de formação. Nós temos um título de formação. Nós temos um título de formação. Nós temos um título de formação. Nós temos um complexo de licenciamento. Eu sou um mecanista, eu sou licenciante na economia. Olha como é? Eu venho de fazer isso, eu tenho que ter equilibrado. E a isso que eu faço como é que você fala. Eu sou do Congo aqui que você está aqui, você está aqui. Se você decidir que você está licenciando, você vai fazer isso aqui. Você vai dizer que você está aqui e você vai fazer isso aqui. Muito bem. Como é você está aqui? Está em uma questão de gênero pelo líquido e, a gente... Para não distinguir, mas tem que ser loréat. Em eletricidade. E os policiais após a gente de Massachusetts. Eles têm um literário no líquido. Então tem que ser enviado na maneira... A gente, quando estão fazendo a política, a gente não sei, nós temos uma campanlura para não perder a compositionagem. A gente está movendo com o INBTP. That eleva um avião. AIA que matou Ela não perdeu a experiência na Congo Nós não perdemos a experiência na Congo Você tem 6 níveis e tem 1 mil anos que você está aqui. Mas se você está aqui, você tem um arquiteto, mas quem está aqui no INBTP, você está aqui. Mas porquê não se capitalizar para você aqui? Muito bem. Para nós, você está aqui, eu vou fazer um maître avocat. Voilà. Outre question. Magistrat, economista, docteur, porquê? Então, agora você está aqui no solo, você está aqui no jeunesse. Quando você está aqui no parlement cristian guiné, no avenir, tem 70% da população, porque você tem que reconhecer que 70% da população congolaise, eles estão constituindo os jovens. 70% mesmo, 14%. No avenir, eles estão aqui no jovens congolais. Mas no avenir, nós temos que discutir no nível da Assembleia Nacional. Tanto o governo, eles estão aqui, mamãe, eu disse, eu não sei, apresento aqui no projeto de sociedade. Est-ce que o governo, eles estão aqui no projeto de sociedade? O governo, eles estão aqui no Toulouca. Est-ce que, hoje, o Bidje, eles estão aqui no projeto de finance, o exercício 2025, eles estão aqui no Assembleia Nacional? Est-ce que o governo, eles estão aqui no colando? Não? Porque o governo, eles estão aqui no bilhão, nos anos, anos, anos próximos, por exemplo, eles estão aqui no financiamento, porque o governo ali tem um ano, eles estão aqui no debate, eles estão aqui no Assembleia Nacional. Eles estão aqui no Brasil. eles estão aqui no Assembleia Nacional. E eles estão ali, eles estão ali, eles estão ali, Então eu vou falar sobre o que eu vou falar sobre o que eu quero dizer e falar sobre o que é uma coisa que eu quero dizer, e que eu quero dizer positivo, na jeunesse comolais. Mas, malheureusement, a jeunesse não se trouxe. Malheureusement, a jeunesse foi rejetada à sua própria tristeza. Malheureusement, eu não tenho muito bilhões de pessoas. Eu estou falando para você. Mas isso é importante. Isso é importante, porque aqui é uma pessoa que está aqui. A gente tem que falar aqui. Isso é importante, por isso, porque eles também continuam a fazer isso. Isso é da administração. Existem cinco anos, há algum prédécesor que vocês estão sendo interessados. Não tem a nada. Mas a gente disse que a gente está comemorando. Quanto de gente que estava engajada. Quanto de muitos são interessados. Quanto de muitos são interessados. que precisam de um encadramento do governo para me propulsar o governo que tem o indicação, que tem o povo, que tem o povo, que tem o povo. Nós temos que fazer isso. Então, o momento, isso é o momento. Agora, o que você tem que fazer isso? Tudo o que acontece, é que a gente está interessada, porque é que nós somos rejeitados. Nós temos que ter salário de salário, não é isso. se você não vai fazer isso se você não vai fazer isso se você não vai fazer 300 dólares se você não vai fazer isso se você não vai fazer isso se você não vai fazer isso eu não posso citar de comunicadores porque comunicadores são de lhe cê comunicadores onde comunicam onde transmitem mensagens de uma realização de uma realidade que nós estamos fazendo que nós estamos fazendo isso e não vai fazer isso mas esses t anos que vão ter um comunicadores para o tempo que há 200 dólares é um homem cego ele deve até ser um empurrado das regras-lhebadas das regras-lhebadas eu contigo concluir é que eu estou fazendo isso mas não soube de alguma coisa mas não tem que despreparar um grande problema Não, não é que a gente que se vê no mundo. Não é que a gente que se vê no mundo, mas que o mundo está aqui. Mas só isso é só para a televisão, para ver o que acontece lá. Não há dinheiro aqui. Não há dinheiro para investir no governo, para investir no governo, é que isso é o impacto na vida social da Congolha. Você está falando sobre o presidente do Singuene. Não há um sério. Eu acho que a jeunesse, eles estão deixando. Como nós temos os esforços feitos pelo presidente da República, com relação à Makamu Matali, a employabilidade da jeunesse congolaise. Os outros, por exemplo, há alguns exemplos, há o desenvolvimento local, há 145 territórios. A maioria dos anos, são os jovens que trabalham, há os maçons, há os maçons, há os menuzes, há os charpentes, há os jovens. Os outros, por exemplo, na zona de economia especial, há o Malu Kukuna, o Pepsi, há uma perspectiva que há 5 mil jovens, há o setor da magistratura, há 500 maiores magistrados que são recrutados pelo governo. Os outros, os outros, eles estão deixando a través da República. Os outros, os jovens, os serviços nacionais, os jovens. para a reabilitação, para o hospitalar que tem, todo mundo é jovem, para a ban, para o hospitalar, para a escola. Meu frere, d'abord, eu tenho que fazer isso aqui. Coup de chapeau, meu general, é o que 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 é. Meu general é livro Spallanga, eupanso que meu Joey Pallaga me lembriam comi apenas mais eu tenho que ter viduo 600. Eu mesmo assim eram muito checklist, porque todos os milenios estão seven, que toma o baby, todos eles não são sab rightly no coração, eu tenho que falar com todos nós 16 anos, isso 9 ou eu interpellare os nós, o você que dos professores, você que dos professores os politicos? A senhora da senhora do Senhor Caboicalde até a-la politiciante. Vocês são os super flic dos anos. Você. Vocês são os interpeller aqui que um homem que tocou na seca de mãe. Foi necessário do Senhor Caboica. Eles estão nossas cobradas em jamais. Eles estão as moralizes inéditos. A nossa escola é para não sairmos antes de fazer com o cesto de mitra. Isso é o Senhor Caboica aconciante. Isso prouve que, mesmo que o pesco funciona na escola, ele pode fazer ainda mais melhor que o que nós vemos. Ele nos a levado mais de 600 mil tons de maiz. Você pode discutir. Quando você está aqui, você está aqui. 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 Porque você está aqui. Quando eu toco. quando você está aqui, você está aqui. Ele, você está aqui. Ele está aqui dentro de cada mês. Mas aqui, você está aqui no massa. Láqueles que você está aqui, você está aqui no crime. Se for lá, você está aqui dentro do serviço. Mais cada serviço nacional. Você está aqui no botejo do que o que Deus está aqui. Não, nem mas. Mas onde você está aqui no caminho? O que é isso? Você pode se fazer umaespração de se desplazia e atacar o que está suscrito. Aí você pode ter feito um. Você pode ter feito um. É isso, mas você ter feito um. Se crie algo aí, ela não vai ganhar dinheiro. Mas seja feito, isso vai ganhar dinheiro. primeiro você tem quatro anos já. Não! Você pode ter feito um governo de política. Você tem feito uma produção, já, ele vai ganhar dinheiro. já teve uma grande parte. Mas isso é tudo bem. Isso é muito importante gêneria com 145 territórios. Por exemplo, nós estamos em uma província de Yakuilu. Nós temos 5 escolas em Pampa. E nós temos 5. Nós temos 2 centros de saúde, para não dizer os hospitais. 2 centros de saúde. Nós temos aqui. 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 145 territórios. Mas pelo impacto na população é Sandor. Na população é Cassange. Eles nos nos atingem diretamente. Isso é como nós interpelamos, tipo de 시meras. Para dizer que o dia é que todos nós temos aqui atenção. Como se materializar. O dia é que todos nós colocamos aqui. Quem sabe que as pessoas são as capazes. Nós podemos. Nós podemos. e que não vai ser bem, mas esse mesmo é mais uma pessoa que acolhe desse canal, tem 145 terriitoriais também essa mania para aboutir a ruta eu estava falava e que si você fosse feliz, um bom voce o que você vê que o que foi? no seu salário, para felicitar eu vou te dizer a hora eu vou te dar uma 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 Eu já disse a Cristian com um pesado mais não tivemos a soca Felicitaciones, Senhor! Que têem ? Felicitaciones, meu mamãe! Tu não oi na minha mãe? Tu não oi na minha mãe! Você tem uma menina com o Conv. Então... Sobre você, meu irmão, Tê, a soca. Uma pergunta aqui nesta. A República Democrática do Congo é 26 provinces O que é o Congolês é que é o Equator, que é o Bandu, que é o Kassai, que é o Kassai, que é o Nord-Kivu, que é o Sud-Kivu, que é o Maniema, que é o Lualaba, que é o Zonina Okatanga, tudo isso. A livre circulação e o serviço, que você participa em uma atividade econômica, tudo isso vai fazer, tudo isso vai fazer. Mas se posa um problema hoje em que não há uma comunicação. Quando a gente tem que ter um desplacimento para o Congolês, há um avião que é o Talibão, que é o avião. A gente tem que ter um bateu para o Tampularapê no Congo, tem que ter dificuldades para o Lualaba. A gente tem que ter um atividade econômica que é o Congo profundo, a sociedade de avião, tem que ter um atividade econômica. Mas tem que ter um at rings häpare que isso vai ser privado. Tem que ter um ativos hin dos com os, a testura e atravessar, e, em fundracei forests, com as sete formas de avião. Mas agora, o mesmo que é Leo Gates é Shut �, o primeiro-ministração do Minis quinz wicked Norte, a um ativo k singela da República Democrática do Congo com 60 avião apenas no ano 2025. Est-ce que eles têm erro? Est-ce que eles têm compreensão? Tem dossiê par Eliezer? Est-ce que eles têm demagogia como membros do governo? Est-ce que eles têm erro? Félicitations para eles. Olha, eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui no Congo. Eles estão aqui. Eles têm um avião. Eles têm um avião. Eles têm um avião. Mas se você quer ver, eles estão aqui. Mas se eu ver, eles estão aqui. Eles estão aqui. Porque eles têm um avião, eles estão aqui. Mas nós temos um avião, porque esse país está aqui no nome? Os meus amigos dizem assim, eles estão aqui para mim, eles estão aqui no Congresso, eles estão aqui no Congresso, eles estão aqui no estado da Nação. Eles dizem assim. Quando eu comemos, E quando o Congo, eles precisam ter 7 aviões. Então, o Congo. Você tem que dizer assim que os anos, os depurso dos 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 do Brasil. José Dubois, no Congo. O Congo, não há sim! Onde é o nosso jeanismo, não há muita gente com a população com a todos os dos 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 dos. Os dos 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 dos. Os dos 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 dos. Isso é isso. É quem está que maitrise o mundo da viagem. Aqui tem que dizem a... mas não é isso aí. Eu digo que eu não sei muito, mas eu não sei o que você vai fazer. O que você não vai fazer, você vai fazer isso aí. O que você não vai fazer, o piloto de formation, não vai ser muito bom. Então, você não vai perder a confiança na trânsita de vida. Você pode ter uma energia firmeira. Você pode ter uma energia firmeira. Você pode ter uma energia firmeira. Não, porque tem dinheiro para ganhar. Mas eu vou dizer... Evolução de entrepris de DG Precisa suspender porque Você precisa de cacher o povo congolês no retornamento Alguém que retornou de dinheiro Um indivíduo Ele retornou 1 mil 410 mil Ele está na Jordânia Para fazer o avião Quando o avião não tem o avião Não tem o avião Não tem o avião Mas o ministro do Portefeu Ele lutou para colocar daí Futovero ele Ele mandou o avião De conformismo no avião O Sique creu na Jordânia Ela está e-mails illustrated até o avião E699 mil e ore E ainda também L threads do portei No operbei Você vai ter avião, você vai ter avião, você vai ter avião, já está mais 410 mil, já está mais 410 mil. Avião! E o que você vai ter? Ministre, você vai ter que fazer isso aqui, o Ministro Azul Mucanda vai suspender os dias que você vai ter que fazer o Tetskoke, Congo. E isso é isso. Eu vou dizer que o senhor Jean-Pierre Bemba, primeiro, eu vou dizer que a população é que eu compro, não vou dizer que o senhor Jean-Pierre Bemba, não vou dizer que o senhor Jean-Pierre Bemba vai ter. O senhor Jean-Pierre Bemba não fez que proposer. Isso é uma proposição. É uma perspectiva. Só que a companhia, a gente vai ter que fazer isso aqui. Então, o que você vai ter 20 aviões que você vai ter? 20 aviões que você vai ter? 20 aviões que você vai ter? Então, a total de 60 aviões. Um projeto que nunca foi financiado, que nunca foi debatido no Conselho do Ministério, ou não foi debatido, como você vai ter que fazer isso aqui. A gente vai ter que fazer isso aqui. Como você vai ter 60 aviões que você vai ter a aeroporto em Jili? Não é isso aí. Você vai imaginar que 60 aviões que você vai ter a aeroporto em Jili? Um projeto que você vai ter a aeroporto em Jili? Não é isso aí. Você vai ter a aeroporto em Jili? Não é isso aí. E a gente vai ter a aeroporto em Jili? E a gente vai ter a aeroporto em Jili? Não é isso aqui. São eles aí. São eles que... São nós nos 25 aviões que estamos casos das Mali dasús, são pessoas que você vai ter aeroplomesACE dos calls São eles termes virtual, levam vamo bem Veio aqui, temos... Ou mermos, eu não preciso pediões... Essa é essa a homens que não conseguiu. — Oui oui, é que é honorable. Sa é honorable a compreendeu aqui? — Não, honorable a não fez compreendu... — Honorable, ela não conseguiu. — Honorable a não fez achar o resultado? — Honorable n'a fez pas compreendu, mas na essa também... — Você criou bem 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 bem, eu quero perder. — O que o tempo? — Isso é bom. — É um tempo enquanto a na hora de levar, você que é que é um tempo mesmo. — É isso que você não faz mais não faz mais que é isso. que Jean-Pierre Bemba n'a jamais promis d'acheter 60 avions parce que c'était une proposition simple. Une proposition que n'a jamais été discutée au Conseil des ministres, n'a jamais été budgétisée, n'a jamais été financée. Reste une proposition simple. Mesdames e Messieurs. Mesdames e Messieurs. Mas nós vamos profitar de nós. Nós vamos profitar de Jean-Pierre Bemba. C'est o Président Jean-Pierre Bemba. Ministre de VPM e a transport. Talamakamu e a congônia, e o Oeste Balimba, simbis a otouche. Nous savons que dans ça, vous n'êtes nié pour rien. Osa donc, oyebikoutu m'a kambote. Mais parce qu'il dépend de votre bilan. Congouer ouez m'a vu un feu mata. Talelabiso, Josué Dibou, oyebiké très bien. Asamu tamagwite, a yibakate. Il ne vole jamais. C'est quelqu'un qui a le souci de relancer Congouer ouez. Récemment, nous avons vu Congouer ouez avec quatre avions. C'était grâce à ces messieurs qui s'est battu dans mon contact pour tous nos avions qui m'a envoyé à l'occasion et décollar que jambes à foutre à moi. Le message est passé. C'est par ce terme que nous mettons fin à cette émission. Merci à Akim, Prince de Lausanne. Akim, merci. Nous avons dans la juive à Mégas. Dans la juive à Jigas. Nous avons la strip con de Biazoz et la Eganing à l'Obakilobi. Merci beaucoup à Stéphane Milando. Merci beaucoup. Nous avons vu que Masolo est bien. Et Zoé, nous avons vu que nous sommes bien pour nous. Et merci à Didier Bayeye, notre big manage à partir du Sud. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous sommes bien pour nous. A gente já está aqui na sua casa. A gente já conhece a casa aqui. Eu sou de você. Então, a gente já está aqui. Como você está aqui? Obrigado por assistir. Aqui eu sou de Lausanne. Aqui eu sou de Maís Blandine. Ok. Mas vamos lá. Eu sou de Bísope. Nós vamos cá. Nós vamos lá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Se você está fazendo um grande trabalho, se você nos soutenir, é um milagre. Você sabe que o povo de televisão é um trabalho excepcional. Nós vamos trabalhar diferente, nós vamos trabalhar outra. E com poucos recursos, eu vou fazer uma história. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou te dar uma impressão, e eu também te agradeço. Nós podemos nos ajudar e te agradecer. Nós vamos trabalhar com o trabalho. E com o tempo, nós vamos trabalhar com o trabalho. En entende, eu vou te agradecer. Um beijo. Um beijo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL